Cês não sabem nem da metade Seguir seu sonho como medo Vivo com a ciência que pra essas minas eu sou o espelho O acaso que causa o caso que me traz a força que hoje eu conheço Mas a minha verdade e força de vontade vieram comigo desde o meu berço Meu poder fui doado, creio que os céus sabiam do meu patamar Dizem que sou arrogante, eu sabia que uma mina falta reencomodar Mas pode chorar, vai se derreter, tipo os inimigos, não, não vai fugir Eu sei muito pra conquistar o meu lugar, não são vocês que vão me diminuir A força que vocês conhecem, não é nem metade do que eu posso alcançar Se vocês antes não conseguiram, certeza que era porque eu não pude ajudar É guerra, é nisso que eu sempre vivo em meio à terra Prometo te salvar, então Thanos me espera Que sua hora vai chegar hoje, seu caminho pro inferno eu vou pilotar Ei guerra, é nisso que eu sempre vivo em meio à terra Prometo te salvar, então Thanos me espera Que sua hora vai chegar, no inferno hoje você vai queimar Porra, é que isso é só uma merda demais Construir cada pedra do meu alto é império Opressão que me incomoda, inimigo jamais Fazer chance deles me vencer a zero Lembro dos dias de glória, mas chegou a hora de se entregar Vejo o fim do mundo lá fora, é hora de ir embora Temos de salvar, tiveram escada para toda essa grandeza E eu tive que escalar o Everest E com certeza pra uma mina é pior Sucumbe a simplicidade, seu propósito é maior Confie em sua capacidade Eu vi, 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 você se entregar Eu vi, vi, segurando o ódio nos meus punhos Eu vi, vi, tem duas mina a apanhar com minha força Eu vi que agora eu posso mudar tudo Ei, guerra, é nisso que eu sempre vivo E em meio a terra Prometo te salvar, então Thanos me espera Que sua hora vai chegar Hoje se eu caminhar pro inferno eu vou pilotar Ei, guerra, é nisso que eu sempre vivo E em meio a terra Prometo te salvar, então Thanos me espera Que sua hora vai chegar No inferno hoje você vai queimar Giraça de Van Gogh Giraça de Van Gogh Giraça de Van Gogh Giraça de Van Gogh